Amigos, amigas, minha saudação de paz e bem. Sabemos perfeitamente que Jesus veio anunciar o reino de Deus, fazendo com que as pessoas todas vivam dentro dos mandamentos da vontade de Deus. Afinal, a quem pertence o reino de Deus? A palavra de Deus abre caminhos para mergulharmos no mistério de Deus que nos chama para a felicidade. Esta é a grande razão. Deixar Deus conduzir a vida é a absoluta certeza para alcançarmos os objetivos na vida, que é a realização pessoal. Todos querem ser felizes e temos que trabalhar para que isso aconteça. Mas é preciso esvaziar-se das vaidades, do orgulho e da prepotência. Diz Jeremias, o profeta, Bendito ser humano que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade, por isso não teme a chegada do calor, a estiagem. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixe de dar frutos. É lá em Jeremias, capítulo 17, 17 e 8. Somos conhecedores dos sofrimentos causados em tempos de estiagem. Nós vivemos essa grande experiência nos últimos tempos. O profeta compara, pertence a Deus, às árvores, à beira do lago, que sempre tem água. A estiagem não prejudica, pois, a água, onde que tem sempre o rio. Deus garante em nós a água da vida, o alimento que sacia, o caminho que faz trilhar, a seta que indica o brilho existencial. Como propriedade, o salmista ainda reza. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. Está lá no Salmo 1, versículo 1. É assim que começa o Salmo. Nossa reflexão segue o caminho que leva ao encontro do Senhor. Nele está a força, a lucidez da vida. Jesus Cristo autoproclama-se o caminho, a verdade e a vida. Com sua mensagem, construímos a vida repleta de esperança que nos conduz com sabedoria para na condução e na construção de um mundo favorável, onde se encontra verdadeiramente a felicidade. Jesus veio anunciar o reino da felicidade, o reino de Deus, como também diz o reino dos céus. Este reino é a oferta para todas as pessoas de boa vontade. Sua concretude está junto de Deus, pois o Filho de Deus ressuscitou, para que nós, crendo nele, também ressuscitaremos um dia. E se Cristo não ressuscitou, como diz São Paulo aos Coríntios, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda está nos vossos pecados. O teólogo, a pade Antônio José de Almeida, enriquece a nossa reflexão quando diz, enquanto procuramos a felicidade na riqueza, no poder, nos prazeres, na sede de vingança e de perseguição, Jesus vai ao encontro justamente das vítimas desses três ídolos, os pobres, os famintos, os que choram, os que são perseguidos. Seguem as palavras do teólogo, mas o que é que Deus faz no mundo? É importante conhecer a intervenção de Deus no mundo, para poder ouvi-lo, acolhê-lo e dar frutos. O manifesto de Jesus quer mostrar-nos o rosto de Deus, que Deus revela em Cristo, para que deixemos transparecer o nosso, no nosso, a glória do Filho obediente do Pai. Então, nós, ao seguirmos Jesus, o nosso rosto faz brilhar o esplendor do Pai. A misericórdia de Jesus revela-nos no rosto dos sofridos, excluídos, excluídos, desprezados. Os orgulhosos, vaidosos, prepotentes, vingadores, dominadores, violentos, já têm a sua recompensa neste mundo. Não entrarão no reino da felicidade, pois não contribuíram para a felicidade. Portanto, o reino de Deus pertence a todas as pessoas que buscam viver a fraternidade solidária, a justiça, o respeito, o acolhimento, sobretudo aos pobres, sofridos, excluídos da sociedade. Eles são os preferidos de Deus. Que o Espírito Santo ilumine a todos nós para esvaziarmo-nos de tudo o que acumula, que impede aos mais simples poderem participar da dignidade humana, do alimento na mesa, da educação, alcance da saúde e a liberdade religiosa. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda um dia favorável de unidade e fraternidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.